Oi gente, hoje vamos aprender como fazer quatro jeitos de montar uma carcela. Ó, carcela é isso aqui, ó, é uma abertura que é pra bola de camisa, onde couber, tá? Ó, aqui é um jeito, esse aqui é um outro jeito, e esse aqui também é um outro jeito, e esse é um outro jeito de pregar. É a mesma carcela, porém, quatro jeitos de pregar, de montar ela. Ó, vamos primeiro, hoje eu vou ensinar a montar esse aqui, tá? Esse jeito aqui, ó, tá bom? Ele fica aparente aqui, ó, tá? Aqui é o verlocado depois, então como que ele é feito? Ele é feito assim. Eu vou fazer com um pedaço de tecido, tá? Então a gente vai fazer essa, ó, mostrar bem, tá? Olha que eu abri isso, tá bom? Então eu vou fazer, ó, vou reservar ela aqui. E aqui, ó, então aqui tá o pedaço de tecido, aqui está o direito do tecido. Ó, aqui é a carcela, a carcela, ó, ela vai, eu vou colocar o tecido inteiro, ó, aqui eu vou dividir ao meio, vai ser duas carcelas, ó, tá? Com a costura e tudo. Então vamos fazer aqui uma largura, mais ou menos. Aí eu vou colocar com... 6 centímetros aqui. Deixa eu ver ele completo. 12 centímetros, desculpa gente, 13 centímetros. Tá? Mas aí vocês fazem a largura que vocês quiserem. Se quiser fazer mais menor faz, mais estreito faz, quiser fazer mais largo faz. Então o que que eu vou fazer? Vou dobrar ao meio, ó, ao meio. É essa aqui, ó. Tá? É esse pano aqui, ó, esses paninhos aqui. Vou dobrar ao meio. Aqui também eu vou dobrar ao meio, pra ficar meio com meio, tá bom? Vou colocar... No meio, ó, dobrou aqui o meio, ó, tá dobrado o meio. Aqui também tá dobrado o meio. Eu vou colocar meio com meio, tá? Ó, meio com meio. Aqui é apenas um pedaço de tecido, viu gente? Ó, meio com meio. Aí, direito com direito. Tá? Direito... Direito sobre direito. Aqui, ó, eu vou fazer uma largura, mais ou menos, de, ó, 4 centímetros. O que que eu vou fazer? Aqui tá o meio do tecido, ó. Vou passar a caneta, não tem problema. Ó, aqui. Ó, vou fazer uma altura aqui, mais ou menos, de 11 centímetros. Tá? Tá? Eu marquei aqui, ó, mais ou menos. Opa! Ai, pedaço de tecido. Daqui, aqui, eu marquei mais ou menos, eu marquei 11 centímetros. Aqui em cima, ó, eu vim ao contrário. Vou cortar um pedaço, porque aí não tá nem parecendo uma carcela. Vou tirar um pedaço aqui. Fica menor, tá? Aqui, ó, eu vou medir 4 centímetros. 2 pra cá e 2 pra lá. Aí, vocês colocam o quanto vocês quiserem. 4 centímetros? Não, desculpem. 3 centímetros. Tá? Ó. Eu vou medir aqui, eu vou fazer bem larga pra... Ó. 1 centímetro e meio pra lá. Se quiser fazer menor, faz. Pode fazer com... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer com 2 centímetros e meio. Eu vou fazer ela com 2 centímetros só, tá? Marcar 1 centímetro aqui e 1 centímetro do outro lado, tá bom? Se quiser só pra eu explicar. Ó. Vou levar até lá. Aqui, é a altura da abertura, certo? Coloquei aqui 11 centímetros. Aqui é apenas um pedaço de tecido. 11 centímetros de aqui. E daqui, ó. Dessa do meio pra cá, eu coloquei 1 centímetro. Daqui pra cá também, 1 centímetro. É onde eu vou costurar. Eu vou até arriscar aí. Deixa eu ver se eu acho a régua aqui. Ó. Vou passar uma linha aqui, onde eu vou passar a costura. Pra fazer isso não, hein, gente. Com caneta, ainda mais com caneta. Tá? Então. Essa linha aqui é o meio. E aqui é onde eu vou passar as costuras, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pôr na máquina. E aqui também é fechado, ó. Meio, onde vai ficar aberto. Aqui é onde eu vou passar a costura. Eu passo a costura aqui, vem aqui, ó. E subo aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Colocar o ponto bem grande. Abaixa a agulha, aí, sobe o colocador, vira e vem aqui, ó. Fecha aqui onde tá marcado. E abaixa a agulha, sobe o colocador, vira e sobe, ó. Ó, deixa sempre essa linha grande pra não ter facilidade de desenfiar a máquina, tá bom? Desenfri a agulha, tirando. Ó. Por aqui, acho que dá pra ver a costura, tá? E aqui, assim e assim, tá? Deixa eu virar o outro lado, ó. Aqui, assim e assim. Aqui é o meio. Aqui não costura no meio, não, tá? Agora a gente vai cortar. Vai cortar aqui no meio, ó. Ao meio da linha, tá? A gente vai cortar. Vou levantar aqui que o ponto tá... Aí vocês capricham, viu, gente? Quando for fazer a peça aqui, é um traste tecido. É apenas um retalho aqui. Ó. Deixa mais ou menos aqui, ó. Um centímetro, só. Ó. Daqui, da abertura até aqui onde tá a costura, deixa um centímetro sem cortar. Aí, ó. Vai fazer isso, ó. Daqui. Parou aqui. Ó. Parou. Vira a tesoura e vai aqui, ó. Deixa eu marcar. Tá? Vem com a costura até aqui. Agora aqui eu vou cortar. Vou cortar aqui. Ó. Até... Não pode cortar a costura lá, tá? Agora... Vou mostrar, ó. Agora o outro lado. Ó, joga essa pra cá. E, ó. Não pode cortar a costura, tá? Viu? Viu? Tá bom? Agora... Vamos virar para o outro lado. Ó. Pega tudo e vira pra o outro lado, ó. Deixa eu colocar assim. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Tá vendo? E vou pegar esse pano aqui e vou trazer pra lá. Tá bom? Ó. Tá, gente? Aí a gente vai ajeitar direitinho aqui, ó. Ó. Tá vendo que tá planzinho? Ó. Ó. Dá mais um piquezinho, tá? Com cuidado pra poder não pegar, não pegar na costura. Porque não foi direito, tá? Então, ó. Dá mais um piquezinho aqui. Tá bom? Agora, vamos ver. Ó. Vamos virar. Ó. Tá bom? Aqui eu tô explicando como fazer um dos jeitos. Tá? Esse aqui é um jeito também de fazer. Uma maneira de montar a cartela. Aí vai lá no pé, dá uma passadinha. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Pera lá, gente. Eu vou tirar um pouquinho pra passar. Tá? É só pra abrir a costura, tá? Só pra abrir aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que que é pra abrir. Ó. Só pra arrumar aqui, ó. Tá? Que assim a gente vai lá no ferro. Deixa o ferro me esquentar, que tá frio ainda. Ó. Aqui. Tá? Ó. Vamos passar aqui pra poder ficar bonitinho. Eu virei e ficou assim, ó. Certo? Agora o que que vai fazer? Leva o tecido para lá, ó. Aqui. Vocês vão... Olha. Rapaz, você tá ganhando o pão dele de cada dia. Vendendo surros. Ó. Vocês vão dobrar aqui. Joga pra lá. Pega assim, ó. Faz isso, ó. Vai até aqui, ó. Tá? Encosta aqui direitinho. Tá bom? Vem aqui, ó. Com a outra também. Faz a mesma coisa. E vamos voltar. Ou então, faz assim, ó. Faz uma primeiro, ó. Pera lá. Calma aí. Pra mim ajeitar. Fazer um jeitinho melhor pra vocês. Tá? Ajeita aqui. Um minutinho. Aqui, ó. Tem dois centímetros, né? Então, aqui, ó. A gente vai ter que dobrar dois centímetros também. Ó. Vai até lá a abertura. Aqui, ó. Encosta aqui, ó. Faz esse tecido. Encosta aqui dobrado, ó. Aqui na... Ó. Faz isso, ó. Dobra ele. Ó. Tá? Dobrou. Vamos ver se tem dois centímetros. Vira, ó. Vou virar. Esquece essa aqui. Vamos ajeitar direitinho aqui, ó. Essa costura aqui tem que ser jogada para fora. Costura não. A dobra... O tecido. Tá? Para fora. Ó. Arruma direitinho. Arruma direitinho, ó. Tá? Gente, eu vou fazer de novo, tá? Ó. Virou. Virou. Ó. Virou. Faz isso com tecido. Essa costura. Essa costura, ela tem que ficar assim, ó. Ela não pode ficar assim. É assim, gente. Olha, é o carro do sul aí que tá fazendo a propaganda vendendo surda. Vem? Tá ouvindo o barulho? Mas eu vou continuar com o meu vídeo. Ó. Aqui. E agora vira aqui. Ó. E... Esquece esse. Vamos arrumar esse. Tá? Vamos colocar aqui os dois centímetros. Entendeu? Abaixo aqui. E vamos... Aqui, ó. Vamos pegar aqui o alfinete. Tá bom? Aqui. Agora, já arrumou esse aqui? Vamos a outra. A mesma coisa, ó. Vamos jogar ele em cima desse, ó. Por cima desse aqui. Ai, deixa eu tirar essa mel que tá me machucando. Por cima desse. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos virar aqui. Ó. Vamos virar aqui. E vamos pra cá. Tá? E vamos achar que... Ó. Essa costura tem que ser para fora. Não pode ser para dentro, tá? É para fora, ó. Aqui. Vamos ajeitar aqui o cantinho. Tá? Esse aqui nós já fizemos. A gente... Eu já... Já arrumei. Agora eu vou arrumar esse, ó. Tá bom? Eu vou arrumar esse aqui. Ele tem que ficar com dois centímetros também. Se eu fiz abertura com dois centímetros. Então, ele tem que ficar com dois centímetros. Tá? Porque eu não vou medir centímetros, mas... Eu sei que tem dois centímetros, ó. Tá bom? Aí, arrumou. Vamos dar um jeitinho aqui. Arrumar direitinho. Vamos conferir de novo. Fazer se tá certo. Ó. Confere. Tá, gente? Ó. Deu certo. Ó. Passo o ferro pra marcar. Tá? Ó. Então, pregou. Eu vou tirar. Ele tá marcado, não tem problema. Abriu os dois. Pega um dos lados. Arruma direitinho. Joga pra lá. Depois joga pra cá. Vira pra cá. Sobe esse. Esse. E vai arrumar. Tá? A mesma coisa que faz com esse, faz com esse. É igual. Tá? E coloca um por cima do outro. Aqui. Agora eu vou pegar aqui o alfinete, ó. Vou juntar aqui os dois. Ó. Tem que ficar aqui, ó. Ó. Vou juntar os dois aqui. Ó. Encostar aqui, ó. Na costura. Certinho. Bem bonitinho aqui. Ó. Deixa eu pegar outro alfinete. Que esse tá a unha. E vou pregar um alfinete aqui. Tá? Ó. Preguei o alfinete. Pera lá que sai, ó. Ó. Agora, o que que vamos fazer? Já arrumou aqui. Tá tudo arrumadinho aqui. Ó. Tá? Aqui o direito. Agora. Pera lá que tem. Tá um pouquinho torto. É retalho de tecido, mas eu gosto de fazer direito. Pronto. Tá certo. Agora aqui, ó. Sobe esse aqui pra cima. Tá? Ó. Sobe pra cima. E vamos passar aqui, ó. Tá aqui? Vamos passar uma costura aqui, ó. Prender isso aqui. Que é pra segurar aqui, ó. Tá? Ó. Porque tá aberto, ó. Deixa eu colocar, tá? Aqui eu coloquei até a caneta. Então, vamos jogar esse tecido aqui para cima. Faz de conta que aqui é a frente da blusa. Jogou para cima. E vou prender aqui, tá? Ó. Retrocesso. Cuidado para não pegar a blusa, ó. Pega a frente da blusa, joga para cá, assim. Pega os cantinhos, tá? 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 Eu vou marcar aqui com a caneta onde eu passei. Ó. Ó onde eu passei a costura, ó. Aqui tá a blusa. A gente faz isso, ó. Faz assim. Faz assim, ó. Para poder passar aqui, ó. Um cantinho, ó. Pegar daqui, aqui, ó. Tá? E passa o retrocesso. Aí. O que que acontece? Aí a gente vai no ferro. Vai lá no ferro. Deixa eu cortar aqui. Vou cortar esse excesso. Tá? E quando vocês vão fazer aí, vocês vão fazer na medida certa. Lembra que vocês colocam a mais, depois queira tirar, tudo bem. Mas podem fazer na medida exata aí, se quiser. Tá bom? Essa tesoura tá seca. Aqui também pode cortar um pouco. Aqui é retalho. Eu coloquei largo. Não precisa ser largo assim. Tá? Aí quem vai fazer a largura aí são vocês. Tá bom? Eu não gosto muito largo, não. Fica feio. Cortar mais um pouquinho aqui. Gente, aqui eu tô ensinando só como montar a cartela, tá? A carcela, carcela. Deixa eu dar uma outra passadinha aqui. Vou tirar o alfinete. E vou passar o ferro aqui em cima. Tá? Pronto. Agora o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pisponto. Aqui, ó. Bem fininho, ó. Vou abrir, ó. Aqui, aqui. Ó. Bem aqui. Aí aqui, ó. Para, enfia a agulha. Solta. Passa pra cima. Aqui, então, abaixa a agulha. E sobe. Lá. Lá. Vou explicar de novo. Ó. Vem com a costura aqui. Sobe aqui pra cima. Ó. Vem com a costura em cima do rosa. Que isso que é rosa. Quando chegar aqui no cantinho, abaixa a agulha. Abaixa o tecido. Levanta o pezinho com a agulha baixa. E vem aqui. Aqui de novo a mesma coisa. Abaixa a agulha. E depois sobe. Abaixa a agulha, ó. Coloquei em cima. Abaixa a agulha. Olha. Suba o calcanhador aqui, ó. Colcanhar da máquina. Dá a volta. Abaixa. E vem. Até o outro cantinho. Chegou o outro cantinho. Abaixa a agulha. Sobe o calcador da máquina. Faz isso. E continua. Tá? Ó. Faz isso, ó. Não deixa essa parte aqui não. Porque vai pegar lá dentro. Então, o que tem que fazer? Sobe o calcador e segura ela pra lá, ó. E vem só aqui, ó. Tá? Ó. Joga pra lá. Viu? Pra poder não pegar ela aqui embaixo. Não ficou bonitinha, porque é retalho, né? Aí, ó. O que que acontece? Deixa eu pegar outra, inclusive. Tá vendo? Ó. Aqui, vai passar o overlock, ó. E aqui. Tá bom? Vai passar o overlock daqui, aqui e aqui, tá? E, ó. Tá feita, tá? Esse aqui é um jeito de fazer... É um dos jeitos de fazer a cartela, tá? É... Que é a que eu tinha feito, ó. Essa aqui eu fiz mais larga, tá vendo? Essa aqui eu fiz mais estreita. Essa aqui eu fiz com... Essa aqui eu fiz com... Dois centímetros e meio. Essa foi dois, ó. Tá bom, gente? Então... Esse aqui é um dos modelinhos... Um dos jeitos... Um... É um jeito de... De montar a cartela. E tem mais três jeitos que eu sei montar. Na cartela. Entendeu? Então... Esse aqui foi o primeiro. Eu vou fazer o segundo depois. Depois eu vou fazer o terceiro. E depois eu vou fazer o quarto. Tá bom? Então... Por esse vídeo é só. Espero que... Que entenderam. Que aí conseguiu aprender... Desse jeito. Esse aqui é o mais... Eu acho que é o mais fácil de fazer. Né? Eu acho que é o mais fácil de fazer. E... Até o próximo vídeo. Fazendo o segundo jeito... Como montar... Uma cartela. E aí... Eu acho que... Eu acho que... É isso aí... Obrigado.